Você tem que explicar pra faixa branca como é que ele se comporta numa situação de desvantagem. Aí é o currículo marrom. Porque o faixa marrom que não sabe passar guarda, não é faixa marrom. Se o faixa branca sai da tua academia por causa de um faixa preta, porra, bicho. Eu tenho que realmente voltar e falar, meu irmão, que faixa preta é esse? E você participou de um projeto junto com teu irmão, do University Jiu-Jitsu, que vocês fizeram um livro. E já tem um pouco isso, essa questão tanto da metodologia quanto da filosofia. Mostrando uma visão um pouco mais ampla do Jiu-Jitsu. Fala um pouquinho desse projeto. Você me explicou aqui em off, mas foi interessante porque você foi classificando as faixas, a forma do mindset. É, porque o Saura é outro gênio. Tu conversa com ele, é um cara inteligentíssimo, tem uma visão... É engraçado que a gente é a mesma planta, mas saiu duas frutas diferentes, né? Então, o interessante é isso. Ele tem uma visão, eu tenho outra, mas a gente tem um fundamento muito único. Mas é claro que ele tem a experiência dele, eu tenho a minha experiência. Aí que meio que foi a diferença, né? Ele é mais o Hélio, eu sou mais o Carlos, se botar dessa forma assim, de temperamento até, né? Então, quando começou o projeto do livro, né? Lógico, tem técnicas e tal, né? A gente queria fugir do livro. É assim que você faz isso, né? E eu me lembro que... Se você for lembrar do meu seminário, eu sempre meio que falo muito, né? Eu falo assim, galera, eu preciso meio que criar um entendimento do que eu vou fazer. Porque se eu só mostrar o que tá acontecendo... Porque a pessoa tem que entender o que tá na minha cabeça, pra eu mostrar o que tá acontecendo. A sua visão, do jeito que você é, né? E o que eu acho que é, de novo, muito interessante é o why. O porquê que acontece dessa forma. Exatamente, exatamente. Então, o Jiu-Jitsu University, né? Primeiro veio de uma ideia que a gente teve de que as academias de Jiu-Jitsu eram academias, não eram escolas. Porque, na verdade, teve a University of Jiu-Jitsu que virou o Jiu-Jitsu University. E a gente tirou muito isso do Instituto Kodokan. Porque o Kodokan tem bibliotecas, tem estudo, tem sala de estudos, tem a filosofia do Jiu-Jitsu. E a gente queria trazer isso pro Jiu-Jitsu. A gente não quer que a mãe fale, vou levar meu filho pro Jiu-Jitsu. Tenho que levar meu filho pro Jiu-Jitsu, entendeu? E a experiência ser muito parecida. Voltando um pouquinho, só abrindo um parêntese aqui, antes de falar do projeto. Que você falou, ah, tua experiência, nananana. O que acontece muito no Jiu-Jitsu, por que a gente não chega em todo mundo? Porque muitas vezes você vai em dez academias diferentes, você vai ter dez approach diferentes. Dez experiências diferentes. Pode ser uma experiência muito boa, uma experiência muito ruim. Entendeu? E geralmente a minha impressão é que fica. Então, é isso que acontece. Se você vir no judô, você pode ir no judô lá na China, na África e no Gabão. Você vai ver que é, em fundamentalidade, igual. O cara sabe que ele tem um kimoninho bonitinho, que ele tem que fazer o bal, que ele vai formar, que ele tem que ter uma postura. Já nas academias de Jiu-Jitsu, infelizmente, você não sabe qual é a postura que você tem. Porque é naquele lance. Então, qual foi a ideia do Saul? Eu ajudei ele na parte de consultoria, do que mostrar e tal. Mas é um livro que é totalmente a cabeça dele. É uma coisa que, lógico, eu divido com ele, porque ele foi meu professor. E eu fiquei muito mais na parte técnica. O que tu acha que é melhor e tal. Então, a minha contribuição foi essa no livro e eu tô no livro também. Então, qual é a ideia? Tipo assim, o que seria o sonho do jiteiro? Tô aqui, derrubo, passo, monto e pego. Só que essa não é uma realidade. A realidade do faixa branca é o quê? Primeiro, você vai estar por baixo, muito. Você vai estar muito por baixo. Você vai morrer várias vezes. É isso que acontece. Aí, depois, você escapa. E a gente subentende-se. Lógico que tem vários escapas. Dá uma barrigada, dá montada, você quer por cima. Mas, geralmente, você escapa de uma situação, mas você ainda tá por baixo. Quando você tá por baixo, tem que sobreviver estando por baixo. Numa forma que seja um pouco mais benéfica pra você. E, eventualmente, você cai por cima. Quando você cai por cima, a luta acabou. Você tem que chegar numa situação e acabar a situação. Isso aí, mais ou menos, é o caminho teórico, o mundo perfeito do jiu-jitsu. Então, no jiu-jitsu, a university é meio que quase um guia pros professores. E não só pros professores, mas como muitos homens de negócios usam o livro como parâmetro da vida deles. Então, primeiro, você faz o que você sobrevive. Então, a faixa branca é a sobrevivência. O faixa branca, ele não sai. Você tem que explicar pra faixa branca como é que ele se comporta numa situação de desvantagem. Então, tem muitas posições de mão, o que fazer, como respirar, como se posicionar. Porque quando você se posiciona bem numa posição de defesa, na verdade, o teu adversário que tá por cima começa a se sentir desconfortável. Essa aqui é a pira da parada. Que faz a tua defesa ser quase que a escapada, no caso, que já é o outro capítulo. Em vez de botar a faixa, eu vou botar o capítulo branca, o método branca e o método azul. Que já é escapar das coisas. Então, você tá ali numa posição ruim, sobreviver, eu escapei. E já começa a trabalhar, talvez, uma autoconfiança na pessoa. Exatamente. Porque ela sabe sobreviver. Ela sabe sobreviver. Meu irmão, não morri. O que o Helio Gracie falava? Não sei se eu vou te ganhar, mas eu sei que eu não vou perder. Porque ele tinha a confiança que ele não morria. Sim. E essa, a minha confiança até hoje, que eu sei que ninguém... Pra começar, tem a estigma da guarda. Eu sei que ninguém passa minha guarda. Se passar minha guarda, não me finaliza. Só me finaliza se eu fizer uma cagada. Porque a parte dos currículos branca e azul, eu sou mestre. Entendeu? Isso aí não tem como. Eu digo ali, eu sou mestre. E eu acho que é só o que precisa. Porque o resto vem criatividade, vem habilidade, né? Então, o currículo branco é o quê? Sobrevivência. Azul é o quê? Escapes. Escapes. Aí, beleza. Aí tu escapou, tu tá fazendo o quê agora por baixo? Agora você tá fazendo guarda. Tá fazendo guarda, que é o currículo roxa. Sim. Agora você faz guarda. Aí você vai ali. É lógico. Nesse tempo todo, pode existir finalização? Com certeza. Pode existir finalização até quando você tá sobrevivendo. Lá, um monte de vaca, um negócio. A finalização tem todos os parâmetros. Lógico. Aí você vai lá, fez a guardinha. Aí tem várias guardas. Aí explica a consciência da guarda, o porquê da guarda, o posicionamento de guarda. Aí a gente ensina vários métodos de guarda, né? E não é uma coisa muito aprofundada. Tipo assim. Porque eu acho que quando... Na minha opinião, você não precisa de 50 coisas. Você precisa de uma ou duas que funcionam. Combina uma com a duas, a uma com a três e volta pra uma. Se você ver até o diamante, vê que é recorrente, né? Sim. Aí beleza. Vamos lá. Não quero mais estar por baixo. Tô por cima agora. Fez a raspadinha. Pá. Aí é o currículo marrom. Porque o faixa marrom que não sabe passar guarda, não é faixa marrom. Porque qual é o objetivo? Está por cima. Não é estar por baixo. Entendeu? No final é isso, né? Hoje em dia o BJJ, né? American Jiu Jitsu, que seja. Agora o negócio é puxar pra guarda. E ficar na guarda. Ninguém levanta mais. Então, é o marrom. Aí a gente faz passagem de guarda, transição de montada, pegar as costas. E é mais chegar em posições. Que é a faixa marrom. E quando chegou na posição, você faz o quê? Você acaba a luta. Que é o currículo preto. Que aí você tem a capacidade de finalizar a luta em todas as situações. Então, você vira um especialista. Então, tudo na verdade, quando você chega na preta, tudo que está da marrom pra baixo, acaba. Porque só interessa o quê? Sobreviver e finalizar. Tudo que é no meio é uma orquestra, o que acontece. Estratégia. Ah, eu deixo o cara passar aqui, agora eu pego ele ali. Entendeu? E a gente vê muito faixa preta que não consegue finalizar ninguém. E quando finaliza, é na grosseria. Tá? O que mais vê? É boca estourada, faixa branca ralado, saindo da academia porque o cara foi grosso. Entendeu? Porque o faixa preta, ele é um guardião da sociedade. É isso que eu falo. Ele é guardião no faixa... Se um faixa branca sai da tua academia por causa de um faixa preta, porra, bicho. Eu tenho que realmente voltar e falar, meu irmão, que faixa preta é esse? Entendeu? Porque nós somos guardiões da sociedade. Voltando tudo isso que a gente tá falando de filosofia, é a gente. Pô, olha na rua, eu vejo a atitude errada, pô, lixo no chão. Pô, andando na rua, vê lixo na praia. Peraí, cara. Que porra é essa mesmo? Que ser humano é esse aí que não consegue pegar um lixo e botar no lixo? Entendeu? Tem que virar um respeito pra sociedade, como você falou. Não é só na sua comunidade, mas pra sociedade como um todo. Somos exemplos. Você vira um exemplo.